Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Overnews aqui, quadro de notícias do Overcast, começando uma semana nova, tudo bem com vocês? Tem bastante coisa nova que aconteceu da semana passada pra essa, então eu vou começar com uma notícia que inicialmente me chamou muito a atenção pelo retorno da banda, desde 2005 eles não faziam shows, mas depois eu fui entender o que estava acontecendo. Então o nome da banda é System of a Down, desde 2005 esses caras não lançam coisas novas, me parece que faziam shows esporádicos somente, e aí eu fui ver as duas músicas que eles lançaram, novas inéditas, e uma delas tem um clipe e a outra é só uma imagem meio que fixa, vai mudando aos pouquinhos, mas não é um videoclipe. Bom, eu vou ler um texto pra vocês aqui da banda, tá? A hora de fazer isso é agora, juntos nós quatro temos algo extremamente importante a dizer, com uma só voz. Essas duas canções, Protect the Land e Genucidal Humanoids, falam de uma guerra sofrível e séria que está sendo levada às nossas nações culturais de Artsakh e Armenia, escreveu a banda. Enfim, tem mais um trecho aqui ó, mais importante e urgente, nós humildemente imploramos por doações de quantias pequenas ou grandes pra ajudar os que foram afetados por esses crimes contra a humanidade. Bom, então teve um propósito muito maior aí né, e as duas músicas realmente, o clipe, o clipe da Protect the Land é bem pesado assim, cara. As músicas são ótimas, recomendo, mas a causa é maior ainda né, então fica aí o recado, tá bom? É extremamente importante assim, cara, e isso é muito legal né, a gente vê que uma banda está voltando a fazer música e uma causa maior, isso é, isso eu considero essencial. Outras coisas que eu notei que rolaram dessa semana pra cá, Bom, Dream Theater lançou Fossil Tragedy, uma música já conhecida né, e aí eles adaptaram ali o nome, From Distant Memories Live in London. Eles lançaram tanto no Spotify né, no streaming, quanto no YouTube tá. Bem legal assistir, estão executando super bem, como sempre, Dream Theater sendo Dream Theater. E aí, cara assim, o White Snake lançando mais um disco, só que de músicas antigas e tal né, especificamente aí nessa época de Natal. As bandas costumam fazer isso na época de Natalias né. Pink Floyd também soltou aí um Delicate Sound of Thunder de Natal. A Iron Man, aí sim, o Iron Man lançou o Sign of the Cross né, que é o disco ao vivo deles, a inédita. E Mark Martel também, que é um cara que a gente já citou aqui, lançou também um disco de canções natalinas, e o nome é Thank God Is Christmas. Beleza? Outras notícias aqui, como a gente já tinha comentado na semana passada, era possível que o Pulp Fighters lançasse um novo disco né. e anunciou, é o décimo álbum deles, de estúdio, intitulado Medicine at Midnight. E realmente foi durante o programa Saturday Night Live, ano de dia 7 né. E nesse mesmo dia, apresentou o single deles, chamado Shame Shame. E eu vou dizer uma coisa pra vocês cara, mudou completamente a forma com que eu olho pro Pulp Fighters tá. Sempre, sempre admirei o Pulp Fighters, o próprio Dave, que é um cara que, é, pô, picho, surgiu das cinzas né, é, do Nirvana que já tinha acabado, e montou o Império, isso é um fato né. Mas eu nunca fui fã, é, das músicas deles, eu gostava do Landing to Fly, o Landing to Fly pra mim é uma obra né. Agora de repente o cara lança Shame Shame, e aí você assiste o vídeo cara, o ao vivo, cara, que competência cara, como eles estão muito mais comportados, muito mais consistentes, eles estão fazendo coisas muito mais elaboradas, é, o, o Fulp Fighters pra mim, era muito conhecido mais como, uma pegada meio que, tinha um pouquinho de grunge ainda né, pop, tudo bem, mas, uma guitarra meio, é, sabe, paletada pra caramba, e, sem muitos detalhes né, de repente cara, essa música, muda tudo, tudo que eu conheço de Fulp Fighters mudou pra mim, quando eu assisti o vídeo, então, é, assim, recomendo que vocês assistam cara, porque, é, poxa vida, bateram fazendo o back and vocal junto com o Dave, e, uma coisa bonita, aí tem duas back and vocals lá no fundo, cantando, é, muita coisa me lembrou Pink Floyd, é, ele faz um solo super, super simples, e, era exatamente o que pedia a música, puta, listão de parabéns, eu tô impressionado cara, tô impressionado, tem o vídeo, do apresentação ao vivo, que foi o que me impressionou, e tem a versão, tem o videoclipe, eu vou colocar os dois lá, cara, olha, é, sensacional, tô, tô besta, pra não estender muito aqui, é, eu vou, eu vou finalizar, nosso orvínio de hoje, e amanhã eu trago outras notícias, beleza? Beleza? Então, a gente se vê mais tarde, com a nossa versão do podcast oficial, o Overcast, e a gente continua a semana junto, tá bom? Todos os dias, um grande abraço.